Não é esse parecido com o Jujuba. Se não, no físico. Eu vou te contar a história do Jujuba. Era um simples cachorro. Um cachorro de rua. Mas, um cachorro idealista. Os soldados de um quartel adotaram. Jujuba ficou sendo o mascote do batalhão. Mas, o Jujuba era amigo dos seus companheiros. Os seus companheiros de rua. Na hora da boia, parecia trazer um, dois, três, quatro. Em pouco tempo, a catorada e magra, suja, miserável. Enchia o pátio do guardel. Um dia, o Major deu estrela. Os soldados só puseram a saída do mascote. Tomaram Jujuba nos braços. Espinganharam os outros cachorros. A cachorrada vadia voltou para a rua. Mas, quando o Jujuba se viu solto. Recusou-se a gozar o privilégio Que queriam lhe dar. Foi com os outros. Foi com os outros. Demagogia! Ele provou que não, nunca mais voltou para o guardel. Correu batido, esfumeando, como os outros. Solidário com a sua classe. Solidário com a sua fome. Os soldados ergueram o monumento ao Jujuba No pátio do quartel. O que não trai, que não trai, que não trai. Eram seus irmãos. Os soldados também. São da mesma classe do Jujuba. Os soldados também. Um dia também. Um dia também. Deixarão. Atropeladamente. Os quartéis. Será. A revolução. Social. Os que dormem. Nas soleiras. Nas cordas. Se levantarão. E virão. Até aqui. Procurar. Usurar abelado. E onde encontrar. Você. E onde encontrar. Você. Os soldados são patriotas. Os soldados amam o Brasil. Viva o Brasil. Viva o Brasil. Viva o Brasil. Viva o Brasil. O Brasil. Viva o Brasil. Plus.